Olá, meu nome é Cristopher Garman da Orásio do Para Falar Sobre o Brasil em 120 Segundos. Vamos lá para as perguntas da semana. O que explica a vitória acachapante do ex-presidente Donald Trump e o que isso significa para o Brasil? Hoje está havendo um debate intenso nos Estados Unidos para tentar entender os resultados das urnas. O ex-presidente teve uma votação, uma maioria no voto popular, muito maior do que as pesquisas estavam apontando e está gerando um debate se os Estados Unidos estão em um processo de um realinhamento ideológico para a direita mais profunda. Mas a explicação se encontra muito mais em fatores econômicos do que sociológicos. O bem da verdade é que os Estados Unidos e vários países na Europa e outras partes do mundo vêm sofrendo com o surto inflacionário pós-Covid-19 e, portanto, gerando uma preocupação muito grande em vários países com o custo de vida. Pesquisas já estavam apontando que essa era a principal preocupação do eleitor nos Estados pêndulo que definem o colégio eleitoral e, simplesmente, o eleitorado acabou votando por mudança. Logo, a economia é que explica esse resultado mais do que qualquer outro fator. E agora, o que isso significa para o Brasil? Tem muito debate sobre como é que a relação diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos pode estar difícil com as posições ideológicas distintas entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump. Certamente, essas dificuldades virão. O Brasil também pode sofrer com retagação comercial. Mas a maior repercussão de longe também se encontra na área econômica. As políticas e as promessas eleitorais do Donald Trump, seja do lado de protecionismo comercial, imigração e fiscal, todos devem ter o impacto de aumentar a inflação na economia americana e também reduzir o crescimento na China e nos Estados Unidos. Isso significa que nós vamos ter um mundo com um dólar mais forte, um real mais fraco, que deve dificultar a capacidade de bancos centrais e o Banco Central do Brasil de poder reduzir juros no final do ano que vem. Exatamente o que o Lula não quer olhando a eleição presidencial em 2026. Novamente, a grande repercussão de uma vitória a Trump está no potencial de reduzir o potencial de crescimento econômico na véspera de uma eleição presidencial, não na área política. Ficamos por aqui e até a próxima semana.